Minha receita de biquete, sabia? Presente de outras crianças mandaram pra vocês. Sério? Boa, sério. Quanto custa ajudar a quem precisa? Tirar de uma criança um sorriso puro, sincero? Às vezes pode não custar nada, basta apenas ser solidário. Essa lição os alunos da escola Maria Montessori sabem de cor desde pequenininhos, tanto que durante os jogos escolares desse ano, eles doaram quase 9.600 brinquedos, já repassados a 13 instituições do DF e em torno. É pensar no outro, naqueles que não têm condição de ter algo na vida. Ensina eles a ser um verdadeiro cidadão pra vida. Essa festa toda aí foi no Centro Assistencial Coração de Jesus no Gama, um momento que os pequenos não vão esquecer tão cedo. E doação é assim mesmo, pouco pra quem entrega, mas muito pra quem recebe. A gente tem que ensinar mesmo a eles os valores, principalmente os valores cristãos, familiar, pra que eles entendam no futuro, mesmo que eles não usem agora, mas eles vão usar sim no futuro, né? Vão refletir a respeito dos seus ensinamentos, das suas bases. Às vezes até me emociono porque é muita felicidade ver alguém fazendo alguém feliz, como criança principalmente. Legenda Adriana Zanotto